Eu já não me lembro mais De quantas histórias te contei Do quanto eu te amei De todos os meus sonhos Quantas vezes te telefonei Pra te emprestar meu coração E pra chorar contigo Me alegrar com teu sorriso Quando é assim eu me sinto tão bem Posso declarar o valor que você tem Vou orar ao Pai Proclamar por ti Pedir que o Santo Espírito de Deus Esteja sob a nossa amizade Enquanto houver o sol De tempo em tempo E quando esse mundo já não for Estaremos no céu Seja aqui ou onde for Seja em Belém ou Salvador Não importa onde amar Conte sempre comigo No momento que você quiser Sempre que a tristeza apertar Você tem minhas mãos Um abraço Um abraço e um violão Quando é assim eu me sinto tão bem Não me sinto tão bem Posso declarar o valor que você tem Vou orar ao Pai Vou clamar por ti Pedir que o Santo Espírito de Deus Esteja sob a nossa amizade Enquanto houver o sol Enquanto houver o sol De tempo em tempo E quando esse mundo Já não for Estaremos no céu Eu vou clamar por ti Pedir que o Santo Espírito de Deus Esteja sob a nossa amizade Enquanto houver o sol De tempo em tempo E quando esse mundo Já não for Estaremos no céu No céu Adorando Pra sempre No céu Cantando pra Jesus No céu 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 No céu